Quando o assunto é criança, todo cuidado é pouco. Nas praias, a atenção deve ser redobrada por conta do mar e da multidão. E na hora da brincadeira, os pequenos desaparecem num piscar de olhos e acabam entrando para as estatísticas de desaparecimento que, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, teve aumento este ano. Os últimos dados indicam que entre os dias 17 de dezembro e 22 de janeiro, 2.500 casos foram registrados no estado, 780 a mais que a última temporada. O que acontece? Por que esse número aumenta? O descuido dos pais pode ter sido. O acaso também pode ter sido. Mas como eu já falei para vocês, os 10 segundos, os 10 segundos que você deixa a criança sem perceber onde ela está, esses são os 10 segundos de cegueira. O último boletim registrou aumento de 45% nos casos de desaparecimento de crianças nas praias catarinenses. É por este cenário que o Corpo de Bombeiros passou a distribuir pulseiras de identificação. O intuito é ajudar pais e responsáveis na hora de vigiar as crianças. Primeira coisa, ao chegar na praia, busque um posto de guarda-vida. Lá você vai encontrar a fitinha de segurança. Você coloca a fitinha no braço da criança, certo? Com nome, com idade, telefone e responsável. Isso faz com que a gente tenha ainda mais segurança para evitar as perdas em praias. As pulseiras não precisam ser usadas apenas em crianças. Todos que precisem de uma identificação podem ter acesso ao acessório. Essa nova estratégia pretende diminuir também os casos de afogamento, risco que a criança sofre longe dos responsáveis. E nessas horas, toda ajuda necessária. Passe no posto de guarda-vida, pegue, é de graça, você não paga nada. Pegue a fitinha, coloque no braço, identifique a criança. Caso algum de vocês encontrou uma criança, ela está perdida, leve ao posto de guarda-vida. Ali a gente consegue identificar e buscar o pai.